Olá, eu me chamo Daniel Marinho Lacks, sou professor de literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos e sou professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, aqui também pela UFSCar. O meu projeto de pesquisa aqui na universidade se chama Literatura, Resistência e Memória em Espaços de Língua Portuguesa e eu tenho também um grupo de pesquisa na base do CNPq que se chama Grupo de Estudos em Literatura, Política e Memória. O projeto de pesquisa surge a partir de dois eixos de sustentação principais, fundamentais. O primeiro é a relação entre perseguição política e escrita e produção literária. Os regimes autoritários em diferentes espaços geopolíticos no mundo ao longo do século XX produziram formas de geração de um consenso e formas específicas de lidar com indivíduos que não aceitavam essa imposição de um consenso e que isso fez com que artistas e escritores de uma forma geral precisassem criar mecanismos para driblar os sistemas de censura e articular formas de publicação, redes de trocas comerciais e simbólicas a fim não só de conseguir publicar, vender e sobreviver em meio a esse momento de perseguição mas também, caso essa perseguição se exacerbasse, conseguir rotas de fuga e, portanto, maneiras de escapar ao cárcere e à morte. Então, esse é um dos vieses dessa pesquisa, ver de que forma em Portugal e nas suas antigas colônias ao longo da ditadura salazarista no século XX esse mecanismo de perseguição política e violência institucional produziu formas específicas de literatura que se adaptassem a esse momento e que lutassem contra esse momento e nisso trabalhando especificamente Portugal, Angola e Moçambique e depois o outro eixo de articulação dessa pesquisa é ver as produções que surgiram após o fim da ditadura salazarista que construíam uma memória política sobre esse momento tanto do viés dos portugueses que participaram na guerra colonial ou que lutaram contra a ditadura quanto no viés dos escritores angolanos e moçambicanos como uma reavaliação crítica desse período produzida ou publicada a posteriori e ver então como que a violência e o autoritarismo influencia na escrita e depois como que se faz uma reavaliação crítica a posteriori desse período, dessa escrita e como se constrói nesse sentido uma memória pública, uma memória nacional inclusive sobre os aspectos que entram como uma noção de memória subterrânea quais são aquelas vivências e aquelas experiências que não são aceitas hoje em dia que são suprimidas, que são enterradas porque não colaboram com a narrativa que quer ser passada nos dias de hoje Música 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 Música